Música O meu amigo, essa cortina tem uma cortina de proteção, lavada e higienizada para maior proteção e segurança dos passageiros Desculpa aí, eu vou fechar aqui. Ok, muito obrigado pela informação. Eu que agradeço pela sua contribuição. Obrigado. Ah, nunca vi essa continuei dos... dos ônibus não, cara. Por que que ele começou a dançar do nada, mano? Go Pablo! O Pablo é muito foda, mano. Pega a Fiona, Pablo. Mas como vai? Caralho! 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 Foda! Caralho! Toma Demi. Chega aqui, na minha frente aqui. Teu corpinho espeldo. E vem! Vem! Vem, filha da puta! Não dá não, cara. Eu vou começar a parar de olhar o rage pra sempre, cara. Tu foda. Tu foda. Ah, por que isso? Nada? Nada! Estava ficando com o negócio. Oh, por que isso? Que isso? Eu não dou uma shit. Caralho. Não dá nem venha. 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 Eu sinto que quando eu passo perto de uma cobra, e ela me... me morde, eu morro. Olha a cara dele Ele tá muito puto, cara Ele tá muito tio, né? Ele era puto Boa, perfeito, perfeito Ai, toma no cu Isso nunca aconteceu no meu grupo de amigos, mas se tivesse acontecido Seria exatamente assim Meu Deus do céu Não errou uma Ah, não Isso não é possível Vamos ver, mano, vamos ver se eu acerto, vamos lá Oh, não Eu espero, por meu próprio nome, que eu ganho pelo menos um Wenz Isso é o McDouble do McDonald's, então Não é o McDonald's Eu sei o Sonic Burger É McDonnell's, verdade, pelo ponto Não, eu ia falar isso mesmo, mas eu tava É que eu achava que, tipo, era o nome do Do hambúrguer, mas Wenz é o estabelecimento, verdade É McDonnell's, mesmo Pelo hambúrguer, dá pra saber Burger não, o pão Burger King, com certeza, Burger King Óbvio Oh, não É, Red Robbins, é, com certeza, Red Robbins Daí eu tô ligado, deixa eu fechar Eu acho que é In-N-Out Não, eu, porra, não é possível Ah, esse é Arbs Arbs É óbvio In-N-Out Esse é, esse é Não é Arbs, eu acho que é Wendy's Isso é Wendy's Isso é um single Oh, meu Deus Eu não consegui um single, mano Errei, errei alguns Mas tamo aí, só no sombo tão gordo mesmo Não somos que nem um jovem gordo, mas tá tudo certo Olha onde ela caiu Não, fodeu Fodeu Onde ela caiu com a cara, não dá Não vai lá Ah não, não vê isso Eu não vou ver isso Eu não vou ver isso Não vai lá Não vai lá Não é possível A cara dele Não vai lá Não vai lá Não vai lá Olha o pacote já tá crescendo Não dá É não dá, velho Não, sinceramente, velho Não é possível, velho Vai se foder, cara Deixa ele Jump in the crowd Caralho Ele vai jump in the crowd Ele abaixou a cara Mano, pula a porra do público Que louco Caralho Eu não posso respirar, senhor Oh, meu Deus Que música é essa, cara? Que música é essa aqui, cara? Mas que porra de música é essa, mano? Oh, Mods Que porra é essa, cara? Ah, pelo amor de Deus, mano Caralho Eu não sei o que você consegue Eu sou sempre Ele vai Eu sou só Mal É Eu sou eu Queמ É Deus Deus E aí Boa Coisa boa Deu super jumpers Puff you're out of town Decide to check On your pet at home Ele não quer perder ela Do you want to watch something? Sure I'm down for anything Oh Is he joining us? Yeah Of course Do you want some popcorn? Sure Okay I'll be right back Oh what the Bye Thanks for coming Thanks See you See you Hey man Acho que eu já vi esse vídeo cara Eu tinha esquecido Eu tinha tomado no cu Esse aí Pô Certeza Certeza Green and purple I think And it would have It would have a kite It would be able to fly 100% Lamborghini Esse cara que vai fazer a voz do Steve Tá ligado Pode ser muito bom Mas é live action Fudeu mano Fudeu Acabou Já era Já era Esquece mano Não tem esperança mais não Estamos fodidos O Double Rainbow Oh my God Double Rainbow Do Double Rainbow All the way Yeah I'll meet you No it's the toy robot No that was the dude Stop No Pode ser que seja mesmo Aí galera Olha o Sonic aí Mostra aqui pro meu filho o Sonic Aí o papai I'll comprar um Sonic pra você Aí quando eu me dou conta Cara Tá bugado hein É o PicaSônica Aí bugou Aí lagou O que que tá acontecendo aqui Dá pra pirar não É o PicaSônica 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 É o PicaSônica